Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos apresentar mais uma lanterna, mais uma Olight, mais uma novidade. Estamos a falar da Olight Oclip, porque tem uma molazinha, um clip. Engraçado que aqui há tempos eu estava a pensar em desenhar uma coisa para o Odesigner. É um concurso que o Olight faz de desenhos de coisas e que se ia basear numa mola. Por acaso, não estava a contar ter lanterna e a desenhar apenas uma mola. E, engraçado, a Olight aparece com isto. Uma mola que é... Enfim, já vamos falar sobre isto. Eu já há muito que não estava assim excitado por uma lanterna. Acho esta lanterna brutal. Gosto mesmo muito dela. O tamanho é super pequena. Dá perfeitamente, por exemplo, para usar como porta-chaves. Etc. E é simplesmente brutal. Porquê que ela está aqui aberta e não vamos fazer o unboxing? Bem, porque ela vem nestas caixas do acesso antecipado. E, por isso, não tenho grande interesse mostrar estas caixas. O que vinha aqui dentro era o plástico em que ela vinha. Vinha também o cabo USB-C, que não interessa também estar a mostrar. Vinha o Readme, a dizer que ela é bem bloqueada, para desbloquear, etc. E para carregar antes da primeira utilização. E o manual que ninguém lê. Eu, como de costume agora tenho feito, vou passar aqui o manual de bagarinho, para quem quiser meter pausa, para ler, estejam à vontade. Ok. Depois estes aqui já é papos da garantia, mas não sei o quê. Enfim. Ora, esta lanterna está mesmo top. Gostei muito. Gosto muito, de fato, a forma do género Arquefell. Não gosto muito do facto da luz não ser aqui à frente e o botão aqui. Como vocês sabem, eu gosto mais das lanternas quando tenho, assim, um botão e a luz aqui à frente. Não gosto muito delas táticas. Nem sou muito fã deste aqui de lado ou daquelas que tem aqui em cima. Mas reconheço o poder desta lanterna. Uma lanterna tão pequenininha, o facto de poderem meter o LED aqui assim, conseguiram fazer uma coisa simplesmente fantástica. E eu acho que está muito, muito bem conseguida. Já há muito que não conseguiam, ou a Light, não conseguiam uma lanterna assim. E, sinceramente, surpreendeu. Vamos já passar para as características técnicas e modo de funcionamento, para terem um entendimento geral daquilo que a lanterna é capaz. E depois vamos falar da forma e das características físicas melhor. Ora, esta lanterna é branco-frio, por acaso não diz aqui. Branco-frio, 5.700 a 6.500 Kelvin, com um CRI de 70%. Ou seja, um índice de reprodução cromática de 70%. A intensidade é 1.300 candelas. Uma coisa assim tão pequenininha, 1.300 candelas, está top. Alcance de 70 metros. No modo baixo, que é, se carregarmos e deixarmos estar o dedo devagarinho, ela liga logo no modo baixo, mas não é preciso carregar e deixar estar o dedo. Se desligarmos, ela lembra-se, carregamos e está no modo baixo. Porque só tem 3 modos de luz branca. Que é o baixo, o médio e o alto. Não tem cá turbos nem nada disso. E isto dá 10 lumens por 12 horas. No modo médio, isso é pena. Eu gostava que o modo baixo fosse tipo um Moonlight. Eu gostava que tivesse um Moonlight. Mas pronto. Mas acho que já tem muitas funções. Para o tamanho que é, acho que já tem muitas funções. Só que, claro, um Moonlight, pelo menos, nem digo um tour, mas um Moonlight era uma coisa simplesmente brutal. Mas para o tamanho, sinceramente, eu não posso ser... Sei que não devia ser assim tão exigente, mas... Quer dizer, um Moonlight é menos rendimento. Por isso, não deve ser uma coisa assim tão difícil, digo eu. Mas pronto. Mas não sei, porque não sei tecnicamente como é que isto funciona. Por isso, não sei o quão difícil poderia ser ou não. Mas era interessante que tivesse a função de um Lumen, por exemplo, ou meio Lumen. Meio Lumen era o ideal. Mas se tivesse de um, já era bem bom. Ora. Depois, o modo médio são 100 Lumen por 70 minutos. E o modo alto, que é carregar e deixar atar o dedo mais uma vez, são 300 Lumen por 1 minuto. E depois 180 Lumen por 45 minutos. 300 Lumen é basicamente a... A I5R. Que é 350. Pronto. Esta é 300. E 180 Lumen é a... I3T. Claro que a I3T com pilha até as 440 é muito mais. Mas pronto. Depois tem a luz vermelha. Se tiver a branca ligada e carregarmos duas vezes rápido, liga a luz vermelha. Mas se ela estiver desligada e carregarmos duas vezes rápido... Alto. Se estiver desligada e carregarmos duas vezes rápido, também liga a luz vermelha. Eu carreguei só uma vez. Pensei que tinha carregado duas. Carregado duas vezes rápido, do desligado, ela também liga a luz vermelha. E a luz vermelha tem 4 Lumen por 5 horas. Se carregarmos e deixarmos estar o dedo, ela faz a luz vermelha a piscar. O que é interessante. Por exemplo, numa situação de pedir socorro, ou assim, ou de... Ou se quisermos meter... Por acaso, para pedir socorro, não é o ideal. É melhor o strobe ou outra coisa que esta tem, que eu já vos vou falar. Esta dá, por exemplo, para meter na mochila, ou no capacete da bicicleta. Ou até mesmo na bicicleta, no assento atrás. E temos a luz vermelha a piscar. Ou a luz normal. Isto aqui aguenta por 5 horas. Se tiver... Carregamos. Ah! Se carregarmos e deixarmos estar o dedo. Vou carregar e deixar estar o dedo. Ela começa a piscar. Se continuar com o dedo lá, não faz nada. Tenho mesmo que largar e tornar a carregar e deixar estar o dedo para parar de piscar. E isto, aguentar isto assim em 5 horas, é muito porreiro. Ter, por exemplo, na bicicleta, vamos dar uma volta e tudo. Temos aqui uma luz de presença, por exemplo, sem termos que andar com muitas coisas. Ou para meter numa mochila, ou assim, num mato, ou qualquer coisa. Enfim, está simplesmente fantástico. Numa situação tática militar, por exemplo, ter isto debaixo do pano de tenda, para ler a carta militar, etc., consultar a carta, é excelente. E por isso, só por isto, ter luz vermelha, ter este pisca-pisca, etc., já é uma lanterna excepcional, tendo em conta o seu tamanho. E, claro, ainda não falei do clipe. Muito bem. Ora, se clicarmos e ligarmos na luz branca, tem outra coisa, que é, se clicarmos 3 vezes rápido, tem o nosso conhecido strobe. Ou seja, mais uma função para uma lanterna assim pequenininha. Mas, ainda tem outra coisa, que acho brutal e que ainda não tinha visto numa lanterna all-light, provavelmente existe noutras lanternas all-light, mas eu nunca tinha visto, que é um modo beacon, que acho que está simplesmente fantástico. Que é, na posição de desligado, o strobe é, tem que estar ligado e carregar 3 vezes, ele faz o strobe. Mas, na posição de desligado, se eu carregar 3 vezes, 1, 2, 3, ele faz o modo beacon. Ou seja, está aqui e de X em X segundos, ele pisca no máximo. E atenção que esta luz é mesmo forte. E se estivermos assim, perto dos olhos, como está neste momento, isto incomoda. Que é o mesmo que estar ligado no máximo. No fundo, se eu ligar no máximo esta lanterna, está aqui, incomoda, porque é forte. Agora, o modo beacon, eu parto-me todo, esta lanterna de ter o modo beacon, acho que é uma coisa muito, muito interessante. E esta, para pedir socorro, por exemplo, é um excelente modo. Eu gosto mesmo muito desta lanterna. Acho que, como diriam os ingleses, packs a lot of functions in one small thing. Ou seja, tem muitas funções numa coisa assim, tão pequena. Claro, não é daquelas lanternas todas XPTO que dá para ligar ao computador, ou programar, ou para fazer programações. E um clique faz isto, dois cliques faz isto, três faz isto, quatro faz isto. Não tem isso, agora não me estou a lembrar qual é o sistema daquilo. Se se recordam, deixem aí embaixo nos comentários, mas há muitas lanternas que têm esse, que se baseiam nesse sistema, que dá para programar, basicamente. Não, é da Olight, nenhuma tem esse sistema, são todas já bem programadas de origem. Acho que vem muito bem programada e acho que, pá, acho que não vale a pena pedir mais. É simples, não tenho que andar a perder tempo a programar. Já vem com as funções top e esta é sem dúvida top. É IPX5, isso é o único problema. Na minha opinião, é ser IPX5, é resistente a salpicos d'água, mas não é resistente a jatos d'água com muita pressão. E por isso, dá para estar à chuva, mas cuidado. Por isso, pronto. Mas é uma lanterna mais de porta-chaves, ou de EDC para ter no bolso muito porreirinha. Mas, eu acho que é mais ao estilo porta-chaves, vocês vão já ver porquê, mas pronto. Acho que tem muitas funções para o tamanho que é, para aquilo que é, sinceramente, gosto mesmo muito. E, claro, a única coisa que eles poderiam mudar, melhorar também, era o... meter mais à prova d'água. E um dos fatores que a faz ser, assim, à prova d'água, é precisamente porque é... carrega por USB-C. É muito bom ser por USB-C. Em qualquer lado, hoje em dia, se arranja um cabo USB-C, mas eu sou daquelas pessoas que são mesmo fá do carregamento magnético. E, por isso, se tivesse carregamento magnético, era melhor, na minha opinião. E seria mais à prova d'água. Mas, claro, ser assim o USB-C, se conseguissem vedar melhor, meter aqui uma forma de a vedar melhor e meter ainda mais à prova d'água, eu acho que seria uma melhoria muito interessante. A nível de tamanho, acho que está perfeito. Mas, se tivesse que ser um bocadinho maior, ou aqui uma coisa um bocadinho mais esquisita, só para ser mesmo bem vedadinho à prova d'água, eu preferia um IPX6, pelo menos um IPX6, que já resiste, já pode estar à chuva à vontade, já seria porreiro. Mas IPX7 ou IPX8 seria perfeito, claro. O comprimento são apenas 4,85 cm, 2,3 cm de largura e o peso é 30 gramas. Isto não pesa mesmo nada. É top. Dá para meter aqui um paracorde, ou então, por exemplo, um mosquetão e prender aqui um mosquetão ao porta-chaves, por exemplo, como eu gosto de ver, como eu gosto de fazer, que é um mosquetãozinho já metido no porta-chave, aqueles, os S-Carabiner, que tem mosquetão de um lado e mosquetão do outro, até tem bloqueio, os da Knit Ease, ou qualquer coisa assim do género, eu gosto de meter aqui um mosquetãozinho. Claro, que se tiver aqui um mosquetão, eu não consigo usar a mola, mas se tiver um mosquetão, está no porta-chaves, simplesmente é fácil de tirar e já posso usar a lanterna, a mola e tudo mais. E agora vocês perguntam, como é possível tantas funções numa coisinha tão pequena? Bem, o LED, como é à frente, dá para ter um LED maior. Se repararem, ele sai aqui um bocadito e tem aqui todo o LED e toda a estrutura da luz no fundo está aqui e é possível numa coisa tão pequena ter uma potência maior e mais funções. Se fosse à frente, para já, se fosse à frente, com este tamanho não era viável um LED tão grande. Simplesmente não era viável. Tinha que ser uma coisa mais grossa, mais... pronto, maior um bocadito para ter este tipo de LED e esta potência. Assim, como é de lado, conseguem ter uma coisa muito mais pequena com muito mais potência. depois, outra coisa interessante, ela é magnética. Eu ainda não tinha referido. Não é magnética aqui. Infelizmente, não é magnética aqui. Gostava que tivesse um ímã aqui para podermos prender assim ou prender assim ou prender assim. No entanto, tem um ímã aqui e dá para prender assim. Como a maior parte das luzes do Olight, tem o ímã aqui, mas a luz é aqui. Esta aqui, tem o ímã aqui, mas a luz é aqui. Estão a ver? E é brutal esse aspecto. Ou seja, para além de ter mola e podermos prender, tipo, fazer assim uma coisa de género, claro que aqui ele está a colar o ímã. Não dá para ter 100%. Aliás, olha, é fácil. Vamos pegar no manual. Está aqui. Para além de podermos ter isto, e até podemos usar como money clip. Estão a ver? O clip para o dinheiro. Podemos meter aqui uma nótica e estar aqui com isto como clip. por exemplo, é outra utilização que pode ser dada. Podemos colocar isto, por exemplo, na t-shirt e estar a luz a apontar para a frente e temos luz mãos livres, por exemplo. É uma excelente opção também. Se tiverem um daqueles, um fio, como é o meu caso, metálico, que no meu caso até é destes, têm sempre a possibilidade de ter ímã. Este, por acaso, não é muito metálico. Afinal, não é o meu caso. Só para dar a ideia que isto era à base de ferro. É metálico, mas não é ferro. Mas se tiverem um assim, com um metal, ou um ímã, por exemplo, aqueles que seguram as câmaras de filmar, podem simplesmente... Estão a ver aquele pequeninho que segura a câmara de filmar é Action 2. Se quiserem, podem ver a review dessa câmara aqui, o vídeo, no link em cima ou embaixo na descrição. Isso é um acessório que até dá para comprar à parte. É um fiozinho que traz basicamente um suportezinho metálico, mas com certeza há outras opções para meter ao peito com um fiozinho com um suporte metálico onde podemos simplesmente meter isto. Uma das outras lanternas é uma coisa maior um bocadito sempre. Mesmo a Baton 3 é um bocadito maior. Estar a meter assim não ia segurar muito bem no fio, mas esta aqui já segura que é uma maravilha e fica muito mais discreta presa dessa forma ao peito. E se metermos assim, podemos sempre meter na t-shirt, claro, ou então por baixo na t-shirt, assim por baixo. Também dá. Enfim, acho que a lanterna está simplesmente fantástica. Já há muito que eu não via uma coisa que gosto mesmo muito e esta é daquelas que gosto mesmo, mesmo muito. Uma coisa que me ia esquecer de referir sobre esta lanterna é que tem bloqueio. Sim, se a tivermos no bolso e sem querer a ligarmos e com esta já me aconteceu, sobreaquece muito. Eu senti as calças quentes como estava assim encostada à perna, comecei a sentir, fui logo lá desligá-la. Nunca me tinha acontecido isso em nenhuma lanterna, nem na Baton 3 tinha acontecido isso, nem na ArcFel que tem um botão muito mais saliente, nada disso. E nesta, por acaso, aconteceu-me. Talvez por ser muito pequena, estava numa posição é muito fácil de carregar nisto e ligar. Então, o que fazemos é carregámos, deixamos estar o dedo, ela liga e desliga e agora sim está bloqueada. Como podem ver, está aqui o botão vermelho que significa que está bloqueada. Então, para desbloquear, tenho que carregar e deixar estar o dedo durante um segundo e ela liga no modo mínimo e este modo mínimo não sobreaquece e por isso se ligar acidentalmente no bolso não há grande problema. E se carregar outra vez, desligar, também não. Se carregar outra vez, liga outra vez neste modo, não há grande problema. Mas lá está. Mas carregar e deixar estar um segundo para a desbloquear não é uma coisa fácil, por isso, se ela estiver bloqueada, a probabilidade é não acontecer nada, não se desbloquear e por isso é uma segurança extra muito boa e muito bem-vinda. Mais uma função para uma lanterna assim tão pequenininha. E claro, tenho aqui o LED indicador da bateria verde. Está bom. Amarelo convém carregar ou laranja ou o que é e depois vermelho tem mesmo que ser carregado. Vamos agora passar para o escuro e ver o que é que esta menina é capaz no escuro. Mas antes disso, se estão a gostar do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, comentar, etc. O que é que vocês acham desta lanterna? O que é que vocês acham de lanternas pequenas em geral? O que é que acham desta em particular? Acham que está brutal ou não estas funções todas numa coisa tão pequeninha? Eu acho que está top. Mas digam de vossa justiça. Vamos então passar às imagens no escuro. Ora, estamos aqui de dia para ver o local onde vamos filmar à noite e termos noção das distâncias para podermos ver a capacidade da lanterna. E estamos agora aqui de noite para ver então o que ela é capaz. Esta oclipe é simplesmente fantástica. Eu vou meter já no nível mais baixo. No nível mais baixo vê-se muito, muito pouco. Se repararem aqui no canto inferior esquerdo do ecrã dá para ver ali a árvore do lado esquerdo mas muito mal. O modo médio já se vê bastante bem a árvore aqui a 10, 15 metros e também se vê bem as árvores ali a 50 metros. Consegue se ver mesmo bastante bem. A árvore a 100 metros já noto porque ela ali está mas vê-se um bocadinho mal. No modo máximo já é fantástico. Reparem aqui o modo flood. Estão a ver aqui o flood disto? Olhem quando a árvore do lado esquerdo começa a desaparecer. Estão a ver? Estou aí para o lado. Olhem só para o flood disto. O flood disto é brutal. No modo máximo aqui tanto esta árvore como as árvores ali a 50 metros e a árvore a 100 se vê bastante bem mesmo. Consigo já ver bem distinguir se tiver ali uma pessoa a cerca de 100 metros que não é bem 100 metros mais 80 90 talvez mas já consigo ver bastante bem. Esta lanterna é espetacular nesse aspecto. Se eu carregar três vezes rápido tem o modo stroke. Se desligar se carregar duas vezes liga no modo vermelho tanto da posição desligada como se estiver a lanterna ligada e carregada duas vezes rápido ela passa para o modo vermelho. Estão a ver que está no modo vermelho não se consegue ver praticamente nada vejo só mesmo ao pertinho. Agora a cerca de 10 metros já praticamente não se vê a ver sou um bocado mal mas o modo vermelho é mesmo assim também eu estou aqui ainda com os olhos daquela luz forte e por isso é que também não consigo tirar 100% partido do modo vermelho se carregar deixa atar o dedo isto faz o pisca pisca carrega e deixa atar o dedo outra vez e ele volta para o modo normal se carregar duas vezes rápido volta para a luz branca estamos estamos aqui dentro do quarto com o modo mínimo que já dá para ver bastante bem dentro do quarto não é como se tivesse a luz acesa claro nem nada que se pareça mas já não é cansativo à vista se acordarmos a meia da noite com esta luz o modo médio já é um bocadito forte para ao acordar a meia da noite no entanto a luz que dá é é bastante boa mesmo está mesmo top agora o modo máximo eu tirei aquela almofada da frente que é para a luz espelhar melhor um bocado e no modo máximo está bastante bom mesmo assim não é como se tivesse a luz acesa claro mas vê-se tudo perfeitamente com a luz vermelha e estou a apontar apenas para cima eu vou meter aqui em cima para não estar a minha mão à frente com a luz vermelha estou a apontar apenas para cima e como podem ver também se vê bastante bem consigo ver tudo não é perfeitamente mas consigo ver relativamente bem e se apontar assim para os sítios também se consegue ver bastante bem porque esta luz vermelha é muito útil principalmente à noite e como dá para ligar logo diretamente a posição de desligado é brutal ou seja se a lanterna estiver desligada eu carregar uma vez liga na luz branca se estiver desligada eu carregar duas vezes liga na luz vermelha o que é super top meti a lanterna aqui novamente no máximo a apontar para cima mas mais no meio do quarto talvez se espalhava mais e de facto espalha mais um bocadinho a luz mas não é uma diferença significativa mas sem dúvida que o fato a forma desta lanterna permite fazer uma das minhas coisas favoritas que é precisamente isto metê-la a apontar para cima com uma facilidade tremenda é praticamente só tenho que pousar nem me preocupo muito em endireitá-la nem nada é só pousar ela automaticamente está a apontar para cima porque assenta muito bem em qualquer superfície agora até baixou para o modo médio podem ver aqui com um S-Binner se eu colocar aqui consigo facilmente colocar a lanterna num porta-chaves com muita facilidade mesmo e se eu quiser usá-la só tenho que chegar aqui tirá-la esta outra parte fica no porta-chaves eu por acaso não estou a ver o que estou a fazer estou a fazer às cegas e estou a ver através do ecrã da câmera mas isto aqui é assim coloco se eu quiser tirar é muito fácil é só chegar aqui puxar esta parte aqui continua no porta-chaves e cá está ela posso usá-la por isso é uma boa lanterna de porta-chaves também e pronto foi isto eu espero que tenham gostado do vídeo espero que as imagens no escuro tenham sido esclarecedoras daquilo que ela é capaz que as minhas explicações antes das imagens no escuro também tenham sido e pronto obrigado por terem assistido e até à próxima obrigado por terem a ver e aí Obrigado.